Hoje é segunda-feira, muito obrigado pelo carinho e pela audiência que está começando aqui os seus Horas Notícias na Terra da TV e Tempo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho e pela audiência que está começando aqui mais uma semana aqui com muita energia. Quero te desejar uma semana maravilhosa de realizações, que você possa cumprir todos os seus projetos, todos os seus planos. Vamos começar com energia boa nessa segunda-feira. E ó, você sabe que o Seis Horas Notícias sempre traz muita informação. A gente toma um café junto aqui, eu e você, nas primeiras horas do dia. Você toma o seu cafezinho e a gente traz as informações em primeira mão para você. O programa de hoje vem com muita coisa bacana e também muita informação. Vamos trazer prestação de serviço, informações do trânsito, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Você acompanha aqui comigo, hein? Pode acompanhar e participar do programa. É só você anotar aí nossas redes sociais, participar do Facebook, participar do nosso Instagram e também do nosso WhatsApp. Quer mandar um vídeo? Quer mandar um flagrante? Quer comentar? Manda aí para o 99327-6649-99327-6649. Esse é o telefone de interação. Junto comigo, Márcio Paz Barreto. Vamos estar juntos até as sete da manhã. Tá certo? Inclusive, quero já, desde já, agradecer a você que está acompanhando o programa, já tirou foto, já está mandando aqui para o nosso WhatsApp. Pessoal que está de plantão, saindo do plantão, pessoal que está entrando no plantão. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Seis horas notícias começa quente hoje. Segunda-feira a gente vai trazer mais um caso de suspeita de corrupção. Corrupção que está acontecendo no município de Novo Ayrão. Dessa vez, há várias denúncias. Novo Ayrão está no centro de várias denúncias. Entre elas, a gente vai trazer aqui uma denúncia de uma empresa que, por meio de um contrato milionário, fez o serviço de coleta de lixo utilizando colaboradores e materiais da prefeitura do município. Ou seja, a empresa recebe dinheiro para realizar o serviço e quem faz são servidores da prefeitura. E após cinco dias de julgamento, o réu Milton César foi condenado pela morte da ex-mulher, a Birita Lorena dos Santos. Ah, meu diretor. É, isso aconteceu. A morte dela aconteceu em julho de 2010 e a sentença foi dada no fim da tarde de ontem. E mais, vamos trazer informações do fim de semana, dos casos de polícia. Em menos de 12 horas foram registrados sete mortes violentas aqui em Manaus. Conforme registro do Instituto Médico Legal e da Delegacia de Homicídios, o último registro foi um corpo encontrado dentro de uma mala. E vamos trazer também informações do Campeonato Amazonense. O time do Princesa de Manacapuru continua em uma fase, hein, no campeonato. O time perdeu para o Fast Club, que mesmo com uma torcida pequena, conseguiu sair com a vitória lá em Manacapuru. Tudo isso e muito mais. Você acompanha no 6 Horas Notícias dessa segunda-feira e a gente começa trazendo imagens do trânsito, agora 6 e 4. Cadê? Olha só, imagens do trânsito, agora que são 6 horas e 4 minutos. Ah, essa imagem é de onde, meu diretor? Olha, de São Raimundo? É, São Raimundo, né? São Raimundo, imagem de São Raimundo, está tendo uma obra lá, é... ali de intervenção e já já a gente traz os detalhes pra você lá direto da Rua 5 de Setembro, no São Raimundo. Você acompanha tudo isso e muito mais agora no programa 6 Horas Notícias está começando aqui na tela da TV em Tempo. Vamos começar falando do julgamento, que após cinco dias, o réu Milton César foi condenado pela morte da ex-mulher, a perita Lorena dos Santos, que... onde o crime aconteceu em julho de 2010, aqui em Manaus. A sentença foi dada no fim da tarde de ontem e a nossa Samara Maciel acompanhou todo o desenrolado desse julgamento nesse fim de semana e traz os detalhes pra abrir os 6 Horas Notícias dessa segunda-feira. No último dia do julgamento foi realizado o debate entre defesa e acusação, que durou mais de 5 horas. Após o debate, os jurados se reuniram para discutir o resultado. Enquanto isso, amigos e familiares do réu e da vítima aguardavam ansiosos pela sentença. Para este promotor de justiça, o depoimento de Pedro Batista, filho do casal que estava na cena do crime, foi crucial para a decisão dos jurados. O depoimento de Pedro foi determinante, ele foi bastante emocionado, ele mantém a versão dele desde o início até todas as fases do inquérito, manteve a versão dele na fase anterior também aqui na justiça e aqui em plenário manteve a mesma versão. Os jurados com certeza levaram isso em consideração, perceberam que não havia como ele estar mentindo, certamente levaram em consideração o que ele disse. Após 5 dias de julgamento, o réu Milton César foi condenado a 9 anos e 6 meses pela morte da ex-mulher em regime fechado. No plenário, os advogados do réu informaram que não concordam com o resultado e que vão entrar ainda nesta semana com recurso de apelação. Além de quase uma década de prisão, o cirurgião dentista perdeu os cargos públicos que tinha no estado e no município. Segundo o Tribunal de Justiça, Milton vai recorrer da sentença em liberdade. Com isso, o Ministério Público vai analisar o resultado para verificar se algo passou despercebido. Chegou a ser, não foi preso desde o início, até hoje ele não ficou nenhum dia preso. Inclusive, ele hoje sai daqui condenado e solto. Então, essa é a razão, inclusive, do Ministério Público fazer voz, diversas vezes, no sentido de que precisa ser vista essa questão da prisão. Esgotados, pelo menos, alguns recursos e diante do tribunal, do júri, considerando que a matéria fática é reduzida também, diante a essa discussão. Ainda segundo o TJ, foram mais de 50 horas de trabalho no plenário, um dos julgamentos mais longos da história do Tribunal do Júri de Manaus. Em 2014, o cirurgião dentista Milton César foi inocentado, mas o Ministério Público entrou com uma ação contra a decisão. A defesa ainda recorreu ao STJ e STF, mas tiveram os pedidos negados pelos ministros. Essa foi a segunda vez que Milton foi julgado. Olha, essa foi a primeira vitória, eu acredito, no caso Lorena. Primeira vitória onde a justiça começou a ser feita. Por que que, Márcio, você está dizendo que a começou a ser feita? Porque ele já foi condenado. Esse é o primeiro passo. Agora, a gente passa para um outro detalhe, segundo o Ministério Público, que é ele responder em liberdade. Ué, mas se ele foi condenado, por que que ele não vai direto para a penitenciária cumprir a pena em regime fechado? Assim entendeu o magistrado. Só que o Ministério Público vai recorrer, porque eu acredito que a justiça começou a ser feita. Apesar de que muito tardio já, a justiça começou a ser feita. A gente vai continuar acompanhando, espera que realmente o Ministério Público prossiga com essa apelação para que ele vá para a cadeia. Porque um homem que mata uma mulher, ele precisa ir para a cadeia. E eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Não dá para ser... Ah, o cara foi condenado e vai responder em liberdade? Ah, vamos parar, né? Tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. A gente vai continuar acompanhando e traz os detalhes para você ao longo da programação aqui da TV em Tempo. Seis e nove. Me traz imagem aqui, minha diretora, do traficante do Armando Mendes. Cadê? Coloca na tela aí, Gesiel. Coloca aí. Esse traficante, esses traficantes mandaram executar um jovem de 19 anos por causa de uma dívida de 200 reais. Ele foi levado para o Tribunal do Crime, mas conseguiu escapar porque alguém ouviu gritos de socorro dele. E aí, ligaram direto para a polícia. Me traz a reportagem aqui na tela do Seis Horas. Por volta de 9h30 da noite, a equipe da Quarta Cicom recebeu uma denúncia anônima de que um jovem estava gritando por socorro, sendo torturado na Avenida Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da cidade. Quando os policiais chegaram no local indicado pelo denunciante, eles encontraram o jovem Luiz Albuquerque, de 19 anos de idade, com as mãos e pés amarrados, com cordas e fio elétricos. Além de estar amarrado, o jovem estava com várias perfurações pelo corpo. O jovem informou aos policiais que está devendo 200 reais a traficantes do bairro Armando Mendes, porque é usuário de drogas. Ele foi sequestrado por três homens armados em um carro branco, também no bairro Armando Mendes. Por conta dessa dívida, teriam mandado executar o jovem de 19 anos. Foi pegar um monte de céu e trouxer para cá, desfaqueado aqui, foi. Após prestar depoimento na delegacia, o jovem foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde está ainda internado, passando por recuperação. E até o momento, nós não temos o estado de saúde desse jovem. Obrigado, Samara, pelas informações. Vamos mudar de assunto, olha, começa hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, definida pelo Ministério da Saúde. A nova etapa tem como público alto pessoas de faixa etária de 5 a 19 anos. Sobre esse assunto, a gente conversa com Bárbara Mitoso, ao vivo. Cadê? Seis e onze, me traz a Bárbara para conversar comigo. Ô Bárbara, como é que vai acontecer essa programação? Muito bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia para você que acompanha os Seis Horas Notícias. É isso mesmo. Essa é uma campanha, inclusive, nacional, viu, Márcio? E aqui em Manaus vai estar disponível aí nas unidades básicas de saúde, unidade básica da família e também nas policlínicas. Então, você, né, que é responsável, que é pai das crianças a partir de 5 anos e para quem já tem aí 18, 19 anos, é só separar o cartão de vacina, o cartão do SUS e um documento com foto, né? Para poder levar a uma dessas unidades de saúde, a unidade mais próxima da sua casa, você pode ir para poder receber essa vacina. É importante, Márcio, a gente lembrar de que ano passado, em janeiro do ano passado, foi o último mês que a gente teve um indício de sarampo aqui no Amazonas, né? Então, a gente passou aí por um surto em 2018 até janeiro de 2019. Então, é preciso sim vacinar, é preciso se prevenir contra essa doença que ainda está por outros estados, né? O Brasil ainda passa, ainda, por um susto com relação a essa doença, com relação ao sarampo. Então, é preciso ir numa das unidades básicas para poder se vacinar. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. Já, já a gente volta a falar com você, porque a gente vai falar também sobre o município de Novo Airão. Está no centro de várias denúncias de corrupção. Entre elas, imagina você que lá em Novo Airão, uma empresa que por meio de um contrato milionário teria que fazer o serviço de coleta de lixo, está utilizando colaboradores e materiais da prefeitura. Ou seja, está recebendo e quem está fazendo o serviço é o município de Novo Airão. Já, já vou trazer os detalhes para você. Não saia daí, porque eu volto já, já.